Estamos aqui nessa manhã de quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, o setamento da dona Aldenura Pinto, que morreu ontem aos 97 anos de idade, moradora antiga aqui de Freixeirinha, apunhada dos filhos, familiares e amigos, que dão um último adeus à dona Aldenura Pinto, esposa do saudoso Sebastião Pinto, a grande matriarca da família, que hoje os filhos, netos e netos se despedem, dão um último adeus à dona Aldenura Pinto, que faleceu ontem aos 97 anos de idade, quase 98 anos, moradora antiga ali da saída, quem vai para Sobral, lá da BR-222, onde criou todos os filhos com muito fervor, fé, coragem e trabalho, e agora os familiares e amigos, dão um último adeus, se despedem da dona Aldenura Pinto, que faleceu ontem em Freixeirinha, aos 97 anos de idade. Acompanhada dos filhos, familiares e amigos, que dão um último adeus à dona Aldenura de Lima Pinto, esposa do saudoso Sebastião Pinto, que morreu ontem aos 97 anos, aqui em Freixeirinha, e será aceputada nesse momento, aqui o cortejo para o cemitério São Miguel de Freixeirinha, de onde será aceputada, onde já repousa há muitos anos, o seu esposo, o senhor Sebastião Pinto, e hoje os familiares e amigos, que dão um último adeus à dona Aldenura de Lima Pinto, que faleceu ontem aos 97 anos de idade, aqui em Freixeirinha, e será aceputada nesta manhã de quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, aqui no cemitério São Miguel de Freixeirinha. Nossos sentimentos à família, a dona Aldenura de Lima Pinto, que faleceu ontem aos 97 anos, a grande matriarca da família, em que hoje os familiares e amigos dão um último adeus à dona Aldenura Pinto. É o cortejo de septamento da dona Aldenura Pinto. aqui em Freixeirinha, nesta manhã de quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, acompanhado de todos os filhos, netos, bisnetos, familiares e amigos, e dão um último adeus à dona Aldenura Pinto, que faleceu ontem em Freixeirinha, aos 97 anos de idade, e será aceputada neste momento no cemitério São Miguel de Freixeirinha, nesta data de quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. E se inscreva no canal e ative o sininho de todos os filmes. Obrigado.